Tivemos essa semana uma mudança importante no jogo geopolítico. A cúpula das nações árabes e a cúpula da União Africana. Está falando, tá Tiago, o que mudou? Mudou o seguinte, o Lula falou, primeiramente na cúpula da União Africana, ele falou sobre o genocídio que Israel está cometendo na Palestina. Eu vou já já mostrar aqui a fala do Lula. O Lula se reuniu com os países africanos e a União Africana deu aval a que o Lula seja o grande líder aí para buscar uma solução pacífica. A China e a Rússia não querem se entrometer muito porque a Rússia já tem ali um conflito forte com os Estados Unidos, que é na Ucrânia, a gente sabe que os Estados Unidos usam a Ucrânia ali para entrar numa guerra que na verdade é da OTAN contra a Rússia. E a China está com um problema, que os Estados Unidos estão tentando uma guerra em Taiwan. O plano foi paralisado aí nos últimos meses, mas segue aí a toda um plano de uma guerra em Taiwan. Também há informações de que se o Biden ganhar a eleição, essa guerra em Taiwan é inevitável. Então está só isso aí que é o que está faltando, se o Biden, ou caso não seja ele, algum democrata ganhe, para que tenha uma guerra em Taiwan. Então, no caso ali de Israel, não tem ninguém que está fazendo contraponto ao genocídio. Lembremos, na semana passada o Biden pediu urgência ao Congresso americano na aprovação, falta só uma assinatura, já foi aprovado na verdade, mas para enviar para que ele assine, de 14 bilhões de dólares para que Israel cumpre bombas para jogar na cabeça dos inocentes palestinos. Ou ele também está pedindo aí a aprovação de 59 bilhões de dólares para mandar para a Ucrânia agora em 2024. Quer dizer, ele quer usar a guerra como uma maneira de tentar ganhar votos na eleição. O Biden tem pesquisas que mostram que os americanos, quando os Estados Unidos estão ali participando de alguma guerra mais ativamente, eles sentem um patriotismo e que esse tipo de patriotismo que eles sentem, que sempre foi alimentado, é diferente dos patriotários brasileiros, viu? Esse tipo de patriotismo, ele muitas vezes pode se reverberar aí até contra a extrema-direita. Então, essa é a estratégia aí do Biden, de acordo com pesquisas que ele tem lá, tá? Então é o quê? Investir na matança. Vamos investir em matar a gente. Pois bem, eis que o Lula, na União Africana, com aval aí amplo dos países da União Africana, faz essa fala aqui, que passou a ser criticada apenas no Brasil. Apenas no Brasil. A imprensa inteira mundial praticamente concorda com a fala do Lula. E vários líderes mundiais já falaram coisas nesse mesmo sentido. O presidente da Colômbia já falou, do Chile já falou, da África do Sul já falou, da Turquia então, falou hoje mesmo. Vários falaram bem parecido com a fala do Lula. Vamos mostrar aqui Lula na União Africana. Olha o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente? Que não está dizendo que na faixa de Gálico não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gálico, o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Eu tenho que imaginar... Está aqui Lula falando isso. Pronto. Imediatamente, a Rede Globo se uniu a gente como Carla Zambelli, Bia Kicis, Nicola Serreira, Carlos Jorvin, a latrina tóxica, o lixo tóxico que temos aí no Brasil. A Globo se uniu a esses e colocou aí comentaristas para criticar a fala do Lula, dizendo que é inaceitável o Lula comparar o que está acontecendo na Palestina ao holocausto, ao que fez o Hitler. O Hitler matou 6 milhões de pessoas, como se o Hitler tivesse matado 6 milhões de pessoas em um dia. Não começou pouco a pouco. Foram as primeiras mil, depois as primeiras 10 mil, e aí foi indo. Lá na Palestina, a matança está ocorrendo, já já vou te mostrar com números, numa velocidade maior do que o Hitler fez. Então a comparação talvez não seja válida, porque o Netanyahu está fazendo de uma maneira até pior do que começou a guerra lá do Hitler. Então o Hitler foi começando, foi piorando depois. Mas o Netanyahu está numa velocidade bem mais acelerada de matar pessoas inocentes do que estava o nazismo. Só para você ver que a comparação aí da mídia está errada. E aí, no final da tarde de ontem, os bolsonaristas entraram com pedido de impeachment do Lula por ter feito isso. É engraçado que quando o Bolsonaro se encontrou com a neta de um ministro do Hitler, aí não tinha problema. Não tinha problema. Quando, olha, teve bolsonarista aí defendendo que o nazismo fosse descriminalizado, aí não tinha problema. Mas você comparar o Netanyahu, que é amigo do Bolsonaro, aliás, com o Hitler, aí tem problema. Olha só que coisa. Essa é a lógica aí dos bolsonaristas. Mas caiu com uma luva para a imprensa. Por quê? Porque está tendo uma mudança aí no jogo político. O Lula, em janeiro, o Brasil mandou representante para a cúpula do G77. Então, da mesma maneira que Estados Unidos e países da OTAN fizeram o G7, alguns dos países do G7 não são da OTAN, mas quem lidera são os da OTAN. Os países do chamado Sul Global fizeram o G77, que são 77 países do Sul Global. E aí tem a China também lá, tem o Brasil, como que são os principais líderes, e vários países do Sul Global. Teve uma cúpula em Cuba, em setembro do ano passado, e o Lula foi pessoalmente. Mas o Lula mandou representante para a cúpula agora de janeiro. Foi tratado esse caso aí de Israel. O caso de Israel e Palestina é muito mais complexo do que apenas um genocídio. Esse caso também envolve a nova rota da seda que a China está fazendo, que chega até o Brasil e a Argentina, e também envolve uma rota que Israel quer fazer junto com os Estados Unidos para ligar o Oriente Médio à Europa. Então, uma mega rota que Israel está fazendo e passa justamente pela Palestina. Então, Israel precisa tirar ali 70%, 80% do território palestino e calhou aí de, além deles precisarem da necessidade, tem um líder de Israel que é genocida e que já há mais de 20 anos defende exterminar todos os palestinos. Então, chegou um governo bolsonarista que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos podem condenar porque eles são muito fascistas, mas mandar bilhões e bilhões e bilhões de dólares para fazer o que eles querem, que é exterminar os palestinos, para que passe ali muito petróleo por aquele lugar e para que os Estados Unidos tenham uma via que não dependa do Iêmen. Porque hoje, muita gente não sabe, mas grande parte dos navios que passam no mundo passam por um estreito que fica no Iêmen. Vou te mostrar. Imagine você que todos os navios de carga, petroleiros, etc, 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 querem sair do Oriente Médio ou da China e querem ir para a Europa ou os Estados Unidos, tem que passar por esse canal aqui. O canal principal se chama Canal de Suez, que fica no Egito. Mas para chegar lá, tem que passar aqui pelo Iêmen. O Iêmen fica aqui, esse paizinho pequeno aqui. E aí o que acontece? O Iêmen fechou o canal. Se não passar por ali, os navios têm que dar a volta na África, o que é uma viagem que leva pelo menos 30 dias a mais. Israel estava com uma solução, que é fazer um canal alternativo, inclusive com vias de trem e tudo mais, um projeto multibilionário, só que tem que passar pela Palestina. Não tem como. Pelo mapa ali, pela topologia do lugar, tem que passar pelo meio de onde a Palestina é a parte do norte. Um pouquinho do meio para o norte. Pois bem, os Estados Unidos estão aí enviando bilhões para essa guerra exatamente porque estão de olho nisso aí. O Sul Global está vendo, além do genocídio, está vendo que as intenções são essas. Eles querem dominar ali o Oriente Médio e, além disso, estão promovendo um genocídio. A imprensa mundial já passou a denunciar o genocídio que está acontecendo. Você tem aí países como a Espanha, já entrou com moções contra Israel. você tem a Bélgica, você tem aí vários países do norte global, países europeus que estão contra isso. No Sul Global você tem alguns líderes, como o presidente da Colômbia, que já xingou o Netanyahu de tudo que é nome. Você tem o da África do Sul, do Chile, você tem de alguns países que estão mais irritados. Pois bem, a imprensa passou a atacar o Lula, a atacar fortemente o Lula. Logo depois de ir na União Africana, o Lula fez um discurso muito parecido na Liga Árabe. A Liga Árabe tem 22 países. Logo depois do discurso do Lula, chegou o presidente da Turquia. Lembrem-se, a Turquia é um país que tem relações tanto com o lado ali de China e Rússia, como com o lado dos países da OTAN. O presidente da Turquia chegou e falou o seguinte, o presidente Erdogan, presidente da Turquia, compara Netanyahu a Hitler. Você vê aqui. Isso foi hoje, tá? Hoje. Enquanto a imprensa começa a falar em crise diplomática, e tudo mais, nenhum líder mundial repudiou a fala do Lula. Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Vários aí, como você vê, o Erdogan concordaram. Alguns grupos de judeus chegam a comparar, assim, abertamente, grupos internacionais, o que fez o Hitler com o que está fazendo na Itania Rússia. Aqui é um grupo de judeus que publicou aqui, nessa faixa de gás, eles escreveram Auschwitz, que era o maior campo de concentração lá na Polônia. Aí, você vê quem publicou. É um grupo aqui de judeus americanos com mais de 230 mil seguidores, judeus unidos contra o sionismo. Pois bem. Aí, antes mesmo da fala do Lula, viralizou novamente a notícia de um médico francês que retornou de Gaza. E está aqui. Uau mesmo. O médico francês retorna de Gaza e compara a situação de palestinos à de judeus no gueto de Varsóvia. Para quem não sabe, inclusive eu estava em Varsóvia no ano passado, eu passei lá por onde era o gueto. Tinha até uma placa e tudo mais. Quem me segue no Instagram viu que eu mostrei no stories. E o gueto de Varsóvia era um lugar que os judeus ficavam lá e eles não podiam sair. E aí era um lugar cheio de inseto, pulga, rato, todo tipo de doença que você puder imaginar. Sem comida, sem dinheiro, não tinha energia elétrica à noite, era escuridão total. Quando era frio, era muito frio. Quando era calor, era muito calor. Era uma desgraça total. O que está acontecendo em Gaza hoje é a mesma coisa. Eles não têm para onde sair. Não podem sair pelo mar, nem pela terra. Só que no gueto de Varsóvia não estava caindo bomba na cabeça deles. Pelo menos não. Depois de alguns meses já não estava mais porque era ali que ficavam os judeus e a cidade já tinha sido dominada pelos alemães. Só que em Gaza está caindo bomba no lugar que seria seguro. Então, para você ver que tem coisas aí que o Netanyahu estão fazendo que são comparáveis, sim, às do Hitler. E eu falo algumas piores. Tem uma estatística aqui que mostra o seguinte. Na Segunda Guerra Mundial, em seis anos, 127 crianças judias morreram por dia. Essa foi a estatística aí do Hitler no campo de concentração de Auschwitz. Pois bem, em pleno 2024, uma média de 178 crianças palestinas morrem por dia. Quer dizer, ele está acima do Hitler na média de matar crianças, o Netanyahu. Só que tem uma coisa. Quantas crianças judias existiam em toda a Europa no século 30 e 40 do ano passado? Era muito, milhões. E o Hitler estava matando cento e poucas por dia. Já na Palestina, numa população tão pequena, ele está matando um número tão alto de crianças. Se você fizesse uma comparação, ele está matando numa velocidade de pelo menos seis vezes maior do que o Hitler matava. Eu estou falando aqui de crianças. Aí, se começar a colocar também mulheres e crianças, a coisa vai piorando. Se começar a determinar o que é morte de civil do que é morte de soldado, aí a coisa piora muito aí na comparação com o Netanyahu. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.